Olá companheiros, olá amigos, vou deixar aqui Zezé de Camargo Depois que você matar meu coração, assim ó Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer E nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que vive brilhando em seu olhar Como é que posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Esta saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Esta saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Com seus braços dormidos Não dá mais pra esquecer Como se fosse um papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumido Pouco a pouco sumido Quem vai tirar de mim Esta saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração É isso aí amigos Um grande sucesso pra vocês aí Espero que vocês gostem Valeu gente!